Olá meninos, tudo bem aí em casa? Espero bem que sim. E andam a fazer os trabalhos? Muito bem! Esta é a nossa terceira aula de língua portuguesa do sexto ano do programa Aprender e Estudar em Casa. Como já é habitual na nossa aula de língua portuguesa, temos a frase do dia, a mensagem do dia. E a mensagem para o dia de hoje é A persistência realiza o impossível. Concordam? Muito bem! As pessoas que são persistentes não desistem com facilidade. São pessoas que mesmo à frente dos obstáculos conseguem ultrapassar os obstáculos e chegar aos seus objetivos. E no ambiente escolar também nós temos trabalhos que não são fáceis, mas não é para desistir, é para fazer. Então por isso temos de ser persistentes. E o tema da nossa aula de hoje exige alguma persistência. A nossa aula de hoje é sobre produção textual, produção de textos. Então é preciso ter persistência. Por quê? Porque à primeira ninguém consegue fazer um bom texto. É preciso fazer, rever, às vezes fazer de novo. Então é preciso ser persistente. Mas antes de entrarmos no nosso tema, vamos ouvir uma música. E fiquem atentos na letra da música que depois vamos conversar sobre isso. Companheiro de todas as horas O livro é meu amigo em casa e na escola Pois me ensina e também me educa Abre a mente e esclarece minhas dúvidas O livro eu vou ler Para o me ter sabedoria e conhecimento O livro eu vou ler Para sempre ser Sábio, crítico, inteligente Companheiro de todos os momentos O livro é importante para o meu crescimento Pois me enriquece, ativa a imaginação O livro é uma passaporte para a minha formação O livro eu vou ler Para o me ter Sabedoria e conhecimento O livro eu vou ler Para sempre ser Sábio, crítico, inteligente Escutaram a música com atenção de certeza E do que a música nos fala? De? O nosso companheiro de todas as horas Em casa e na escola Mas agora em casa O nosso companheiro, esse companheiro é o livro Muito bem E na música Como puderam ver Puderam ouvir Que o livro Nos transforma Em pessoas mais inteligentes Pessoas mais sábias E também ativa a nossa imaginação E para a nossa aula de hoje Nós vamos precisar de alguma imaginação Produção de texto narrativo História Então vamos precisar de alguma imaginação Agora vejamos Quando o professor pede na sala de aulas Para fazer um texto narrativo Para criar uma história Vocês começam logo a escrever? Não Muito bem O que é que é suposto fazer antes de começar a escrever? Certo Fazer um plano Muito bem Então A produção textual Ela passa por três fases Nós temos a fase da planificação A fase da planificação é o momento Em que nós vamos pôr no papel as ideias As nossas ideias Quer dizer, se não colocamos no papel Depois poderíamos ficar confusos Depois da planificação Chegamos à fase da textualização Mas o que é isso de textualização? Textualização é o momento da escrita O momento que vocês vão escrever o vosso texto E depois de fazer a textualização Agora vocês passam por um outro momento Também muito importante Que é o momento da revisão Perfeito? Então Produção textual Temos três fases Planificação Textualização E revisão Agora vejamos Na parte da planificação Na fase da planificação O que é que é suposto fazer? Certo Na parte da planificação Vocês vão imaginar Ou selecionar As personagens Que vão integrar na vossa história E as personagens Também podem ser Como nós vimos na primeira aula Em língua portuguesa Personagens principais Ou secundários E ainda podem acrescentar As características Físicas ou psicológicas Vão determinar O tempo O espaço Dos acontecimentos E podem inserir Alguma descrição Também do tempo E do espaço E ainda No momento da planificação Vão definir Da situação inicial O acontecimento Que altera Essa situação E os acontecimentos Que vêm depois E por fim Vão pensar Como é que vocês Vão fechar o vosso texto Qual é o final Que vão dar ao vosso texto E não se esqueçam De um outro elemento Importantíssimo Que é o narrador O narrador Vocês têm de pensar O narrador Vai ser uma personagem Ou não? Se não for uma personagem É o narrador Não participante Mas se for É o narrador Participante Perfeito Então depois Da planificação O que é que vão fazer? Vão fazer a textualização Vão escrever o texto É o momento Da escrita Verdadeiramente E agora Nesse momento O que é que vão fazer? Dejamos Neste momento Escreve-se o texto Integrando Todos os elementos Contidos Na planificação Aqueles elementos Que vocês Puseram na planificação No momento Da textualização Vão fazer uso Desses elementos E garantindo A coesão E a coerência Do texto Vamos mais adiante Falar da coesão E a coerência Depois Vão ver Se apresentaram As personagens E as suas características Na parte introdutória Como já vimos O texto narrativo Tem três partes Temos a introdução O desenvolvimento E a conclusão Para além do título É claro O título também deve constar Então Na primeira parte Na parte introdutória Vão apresentar As personagens E as suas características O lugar O espaço Onde se desenrola a ação E o tempo também Depois Na parte do desenvolvimento Vocês vão relatar Os acontecimentos Detalhadamente Permanorizadamente E por fim Vão finalizar O vosso texto Dando a conhecer O destino Das personagens É o momento De fechar a história Certo? E então Depois de fazer A textualização O que é que vão fazer? Mas antes de dizer O que é que vamos fazer Depois da textualização Vamos ver O que é coerência E o que é coesão Porque podem ser Palavras novas Coesão e coerência Vamos ver o significado O que é que significa Coesão? Quer dizer Que vocês No vosso texto Têm de utilizar As palavras De forma adequada Os advérbios Os pronomes Essas palavras Vocês têm de saber Utilizá-las De forma adequada Num texto Para que o texto Não fique ambíguo A coerência A coerência De uma forma Mais simplificada Quer dizer A lógica O texto faz sentido Tem uma sequência lógica As pessoas quando leem Conseguem perceber Então Se sim Quer dizer Que então Mantenha a coerência E agora vamos ver O que é que fazemos Depois da textualização Já vimos a planificação Já vimos Textualização Muito bem E depois agora temos Revisão Perfeito No momento da revisão Vocês têm de certificar Que As ideias estão dispostas De forma clara E precisa Vão verificar também Se os parágrafos Estão bem definidos E organizados Se os aspectos gramaticais Foram devidamente Acautelados Se vocês tiveram Atenção Se a pontuação Foi bem conseguida Como sabem A pontuação Num texto É extremamente importante Se a introdução O desenvolvimento E a conclusão Estão apresentados De forma clara E ainda Se há palavras Repetidas Que podem ser Substituídas Certo? Então Posto isto Depois da revisão Eu vou apresentar-vos Um quadro Que podem utilizar Na vossa revisão Quando fizeram O vosso texto Podem pegar Este quadro E fazer a revisão É a autocorreção Antes de entregar Ao professor Certo? Muito bem Temos ali Aqui as perguntas E do outro lado Coluna Sim Coluna Não Então vão perguntar Escolhi um narrador O narrador Como vimos Pode ser uma personagem Ou não Se sim Vão colocar ali Um X Ou uma certinha Ou uma bolinha No quadradinho Sim Se não Também vão colocar Mas se não Quer dizer que vocês Têm de rever o texto Para incluir O narrador No texto Na introdução Situei a narrativa No tempo e no espaço Sim ou não Criei um acontecimento Desculpem Criei um acontecimento Que causou um problema Ou uma complicação Marcar sim ou não Relatei as situações Que as personagens enfrentaram Contei o acontecimento Que pôs fim ao problema Escolhi um título Curto e sugestivo Separei os vários momentos Da história em parágrafos Introduzi diálogo Entre as personagens Evitei repetir palavras Ou expressões Muito próximas Eliminando-as Ou substituindo-as Por pronomes Ou por sinónimos Ou expressões equivalentes Transformei frases Muito longas Em frases curtas Para que as pessoas Possam perceber Então ainda temos A continuação No slide a seguir Que diz Sobre a pontuação A ortografia E a apresentação Do texto Então Vocês já viram É só Ver as perguntas Colocar sim ou não Se esses aspectos Não estão Acautelados No texto Quer dizer Que vocês têm De rever o texto Certo? Agora Que já estudamos A estrutura Do texto narrativo Já vimos Os elementos Que devem ser Integrados Em cada uma Das partes Eu trouxe Um exercício Que nós vamos fazer E vocês vão fazer É claro Então vamos lá Eu trouxe um texto O texto está desorganizado E nós vamos organizar O texto de acordo Com o momento Da planificação Na planificação No momento Da introdução O que é que deve conter Momento de desenvolvimento E depois a conclusão Então vamos lá Então eu vou ler Eu vou ler Vocês vão ficar com atenção Também podem ler comigo E depois nós vamos organizar Eu vou dar um tempinho Vocês organizam As ideias Só para tomar nota Depois nós vamos organizar A história O texto A partir desse dia A beleza do cisne Passou a ser admirada Por todos E ele viveu Muito feliz Para sempre Foi nesse momento Que reparou Que um dos seus patinhos Era diferente Dos outros O que a deixou Preocupada Durante alguns meses Passou fome E frio Até que uma velhinha O encontrou E o levou Para sua casa Onde cuidou dele Muito triste O patinho Resolveu fugir No dia seguinte A pata Saiu com a sua ninhada Para nadar No lago E logo percebeu Que os outros animais Gozavam com um dos seus patinhos Por ser feio E desajeitado Estava um lindo dia De primavera No campo Onde a mamapata Observava Alegremente O nascimento Dos seus filhotes Quando a primavera Voltou O patinho feio Foi nadar Para o lago E viu A sua imagem Refletida na água Ele era agora Um lindo cisne Muito bem Agora vocês têm Um tempinho Para organizar o texto Depois vamos fazer também Qual é a parte Que deve Vir em primeiro lugar Vimos que a parte Da introdução Deve ter Apresentação Das personagens Do tempo E do espaço Vamos ver Onde é que nós Temos esses elementos Estava um lindo dia De primavera Vejam Lindo dia De primavera Aonde? No campo Quem? Onde a mamapata Observava Alegremente O nascimento Dos seus Filhotes Perfeito Então temos ali O tempo O espaço E as personagens Então quer dizer Que já encontramos Já temos as personagens O tempo E o espaço Depois Vamos ver Sim Quando Ela Estive a observar O nascimento Dos filhotes Então o que é que aconteceu? Ela Observou Que um dos patinhos Era diferente Dos outros Aqui temos o problema A mamapata Ficou preocupada Muito bem Depois No dia seguinte A pata Saiu Com a sua ninhada Para nadar No lago Terceira parte Vamos lá ver Depois O que é que aconteceu? Os animais Começaram A gozar Com o patinho feio Gozavam com o patinho feio Porque Além de feio Ele era desajeitado Então quer dizer Que o patinho Estava a sofrer O patinho Foi humilhado Aqui nós temos um problema Problema de bullying Não sabem o que é? Tema para pesquisa Pesquisar O que é bullying E tipo de bullying É uma pesquisa Que podem fazer Depois então O patinho sentiu-se humilhar O que é que ele fez? Ele Fugiu O patinho resolveu fugir Quando o patinho fugiu A vida não foi fácil para ele Então ele teve de ser persistente Então durante alguns meses Ele passou fome e frio Até que uma velhinha o encontrou E o levou para a sua casa Onde cuidou dele A parte que vem é a seguir A seguir o patinho fugiu E depois Ele encontrou Uma velhinha E depois o que é que aconteceu? Quando a primavera voltou O patinho feio foi nadar para o lago E viu a sua imagem refletida na água Então afinal ele não era um pato Ele era um cisne Muito bem O problema ficou praticamente resolvido Então vamos lá ver Já estamos na parte da conclusão O problema já está resolvido E a partir desse dia A beleza do cisne passou a ser admirada por todos E ele viveu feliz Muito feliz Para sempre A parte final A parte final da nossa história Muito bem Vamos colocar aqui Vejam Então tem uma sequência lógica Tem coerência Certo? Então agora Já organizamos o texto Vocês já viram Parte da introdução Do desenvolvimento E da conclusão Agora vamos fazer o resumo O que é que nós vimos hoje? Trabalhamos a produção textual Vimos que a produção textual Passa por três momentos Momento da planificação Que é o momento da organização das ideias Momento da textualização Que é o momento da escrita Momento da revisão Que é o momento que vocês vão ler o texto E depois rever todos os aspectos Se for necessário escrever de novo Então agora Vamos ao trabalho de casa Para o trabalho de casa Vocês têm duas opções Tem esta opção Vocês vão Vejam que A história do patinho feio Teve um final feliz Mas a história do lenhador e da raposa Que nós vimos na primeira aula Não teve um final tão feliz Então o que é que vocês vão fazer? Vão escrever uma parte do texto Apresentando um final feliz Para a história o lenhador e a raposa Podem fazer isto Ou então Podem Vejam essa parte É essa parte que vocês vão Mudar Não se esqueçam que tem de acrescentar Diálogo E não se esqueçam das marcas Do diálogo Da fala das personagens Muito bem E a seguir Vocês têm um pequeno quadro Que podem utilizar Para rever o vosso texto E vocês têm uma outra opção De trabalho de casa Que é a seguinte Criação de uma história A partir de sonhos Ou música E eu trouxe Como sugestão É claro Se vocês tiverem outra música Também podem utilizar Música Da nossa querida Elida Almeida Unta Consigue Por quê? Persistência Eu vou conseguir E então Vão fechar os olhos Escutar a música Vão imaginar As personagens O tempo O ambiente todo O problema As dificuldades Que as personagens Vão enfrentar E depois Não se esqueçam De fazer a planificação A textualização E a revisão E enviem para o vosso professor Ou para a vossa professora Para correção E nós temos Uma pequena surpresa Que é Estes trabalhos Vocês podem enviar Em formato áudio Ou formato vídeo Para o endereço Que aparece O endereço eletrónico Que aparece na tela Teleaula6 Arroba Gmail.com E nós vamos apresentar Os vossos trabalhos aqui Podem ler Podem também fazer um vídeo Ou podem mandar um texto escrito Ilustrado Muito bem Terminamos a nossa aula de hoje Foi um prazer Vemo-nos na próxima aula Fiquem em casa E boa escrita E boa escrita E boa escrita